O cara que fez trilha sonora da vida da gente, que partiu recentemente, e que é um gigante, um gigante gentil, Mr. Erasmo Carlos. Bora cantar uma canção que não é romântica, é filosófica. Bora nós. A CIDADE NO BRASIL Pode até ficar alúmico, ou morrer na sonhada, preciso me ter cuidado, pra mais tarde não sofrer. Vem para lá! A CIDADE NO BRASIL Toda a terra, o meu corpo, você pode se rotinar. O corpo, o espírito, você pode se ameiar. Se o homem maio, se o seco você pode escolher. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.